E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera, muito obrigado, tá sensacional, vocês são demais, pô tô feliz demais galera, muito feliz mesmo. É o seguinte galera, antes de eu começar a mostrar essa postagem aqui que teve lá na página deles, eu sei que teve um montão de Youtube que já trouxe, mas eu sinto no meu direito de trazer pros meus inscritos aí, quem tá acompanhando e quem tá chegando agora no canal, beleza? É o seguinte galera, é o seguinte, olha a mensagem que eles colocaram, olá pessoal, que tal começar a semana com a primeira imagem da nova localização chegando ao jogo em breve? Aí ele coloca um lembretezinho aqui ó, pequeno lembrete, em breve não significa na próxima atualização, entendeu galera? Eles quiseram deixar o que? Deixa eu botar numa imagem mais top aí, eles quiseram falar o que? Aqui nessa jogada aqui, que não vai vir na próxima atualização, a verdade é essa, não vai vir, mas tá chegando perto, entendeu? Olha isso ó, agora é uma floresta diferente, é uma floresta de carvalho né, então a gente vai poder tá pegando aquelas madeiras lá especiais lá, aqueles troncos especiais, pra gente conseguir fazer armas novas no jogo, entendeu? Eles tem que fazer isso urgente, porque o jogo já tá ficando chato, enjoativo, porque quem joga bastante tempo, um mês, já não tem mais o que fazer, é sempre a mesma coisa, bunker, floresta e pedreira. Bunker, floresta e pedreira, o evento do avião nem vem mais pra quem tá no level muito alto, entendeu galera? O que eu acho aqui é que eles tão caindo pra dentro, tão com foco total mesmo, vamos voltar lá no jogo lá, vou colocar no jogo aqui galera, deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar pra vocês o outro lado, o que eu tô achando que vai vir vai ser por outro lado. Mas como é que a gente vai atravessar pra lá? De moto não tem como né galera, de moto não tem como esperar carregar aqui, enquanto não carrega galera, eu gostaria de pedir um grande like de todo mundo galera, arrebenta mesmo. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, valeu? E outra coisa, você galera, pode tá aparecendo aqui na capa do canal, entendeu? Então, bota uma mensagenzinha ali que eu tô olhando a mensagem de todo mundo e tô colocando o nome lá na capa lá, vai ficar eterno ali, entendeu? O vídeo vai ficar lá junto com aquela capa, não vou tirar, e vocês vão poder falar que assim, porra, apareci no canal do Tubarão lá, meu nome tá lá, manda pra papai, mãe, tia, avó, valeu galera? Então é isso daí galera, eu gostaria também de pedir pra vocês se inscreverem no canal do meu colega Henry, vai tá o link na descrição, dá uma força aí, beleza? Beleza? Conto muito com o apoio de geral, galera, olha isso aí ó, eu acredito que seja isso ó, bosque de carvalhos, eu falei floresta, mas é bosque galera, é bosque, vamos aqui no outro aqui ó, bosque de carvalhos também, Repara galera, que tem duas caveirinhas ali, tem a madeira especial, é uma parada muito louca aí, deixa eu apertar aqui o volume aqui que ficou um pouco alto né galera, aí vai ficar meio zoado aqui na hora que eu fazer a gameplay junto com vocês. Agora eu te pergunto, como que a gente vai atravessar aqui? O tanque vai atravessar ó, o rio? O tanque? Como é que ele vai atravessar? Explica aí, vai ser um portal? Somente de helicóptero cara, somente, não tem barco no jogo, só se eles botarem barco no jogo aí, adicionarem, aí a gente consegue invadir lá, beleza galera? Eu gostaria de mostrar pra vocês aí que eles estão trabalhando e em breve, acredito que esse mês nós vamos ter novidades no jogo, pelo menos aqui ó, de repente ele coloca aqui o mapa, tá vazio pra caramba aqui ó, vai que ele coloca uma parada aqui pra gente aqui ó, tem o vendedor ali e tem aqui ó galera, a nossa caixinha aqui que a gente, nosso objetivo agora, depois dessa notícia que eu passei pra vocês, é focar direto nas caixinhas aqui, pra ver se a gente consegue aqueles recursos, arma, beleza? E vamos que vamos, olha como é que eu vim aqui ó, vim preparado ó, pra gastar essas roupinhas aqui todinha aqui ó galera, vamos gastar essas roupinhas aqui ó, que tá no perrengue aqui, beleza? Trouxe um montão de bota, não sei porquê, um montão de calça e não trouxe colete, impressionante, é mas tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos zerar esse zumbi aqui, agora a gente não se preocupa mais com o XP né galera, agora só com recurso e vamos que vamos galera, vamos que vamos que... Eu deixei um vídeo aí galera, como você subir XP rápido hein galera, uma dica muito top aí pra quem pode investir no jogo, valeu? Quem pode investir no jogo, essa dica é fatal mesmo, vamos olha, você agacha aí, muito top mesmo, olha isso, já vamos pegar ele logo na cabeça aqui, já vamos pegar logo outro aqui, dá assistida aí no vídeo das 15 horas, valeu galera? Programação aqui no canal é todo dia vídeo, às 15 horas e vídeo às 18, se você não receber a notificação galera, vem no canal, vem no canal, vê se o sininho tá marcado aí direitinho aí, Se não tiver recebendo, pode vir que às 15, às 18 horas, nós vamos ter vídeo aqui no canal, beleza? Olha isso, tem um ali, será que ele ali é um gordão cara? Acho que aquele ali é um gordão galera, se eu for um gordão eu vou meter o pé daqui, já vou meter o pé daqui, vamos pegar logo essa caixinha aqui, a gente pega e mete o pé aqui, nosso objetivo somente as caixinhas aqui E vamos para as florestas lá, vamos pegar tudo o que a gente puder pegar, ô meu Deus do céu, que lindo, olha, olha que caixa linda, haha moleque Ih rapaz, já veio ele aqui com tudo aqui, vamos pegar, vamos pegar essa peca É moleque, não deu não, beleza, vamos ver o que tem aqui, vai corda não quero, show, olha isso galera, olha que lindo, cadê? Vamos colocar onde essa parada aqui, vamos comer essa fruta aqui, e a gente bota no lugar da fruta e mexe o pé, valeu galera? Vamos meter o pé, opa, opa, vamos, 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 que moleque, os zumbis tudo atrás de mim, haha É galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá na floresta nível 1, a gente vai subindo aqui assim, floresta nível 1, depois floresta nível 2, depois pedreira nível 1, depois pedreira nível 2, vamos assim, entendeu? Eu pegando as caixinhas daí, porque, vou ser bem sincero pra vocês, hein galera, bem sincero mesmo, não vi nada de diferente nas caixas das pedreiras nível 3 com a nível 1 Eu vi bem parecido, entendeu? Então não vale a pena arriscar lá não, então vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, cupom não vem, né? Aquele cupom vermelho não vem em lugar nenhum, só no bunker mesmo, tem que invadir o bunker, tô pensando em fazer um vídeo aí pra invadir o bunker aí galera, ó Já vamos pegar aqui logo de cara aqui, ó, esse zumbi aqui, ó, que já vai vir outro lá, beleza, show Olha lá, o outro não veio, né galera, se ligou na estratégia, né? Vem devagarinho, quando o marcador ali, apareceu o nome do zumbi ali, ó Apareceu o nome do zumbi, ó, tô parado, agora vou clicar aqui, ele vai automaticamente, ó, vai dar uma porrada E o outro nem te vê, o outro nem te vê, aí já vai abaixar dali galera, a estratégia é essa daí Valeu galera, galera, porra, fiquei muito feliz com a informação que eles passaram aí pra gente aí, dessa... Dessa possível, ó, fiquei preso ali na parada ali, dessa possível aí, atualização aí dessa floresta nova aí, vai ser top demais Na verdade o bosque, né galera, o bosque novo aí, vamos botar a bota aqui, beleza, show Vamos esperar acabar a calça, vamos botar o chapéu pra gente poder ficar bem protegido Vamos comer uma parada aqui galera, vamos comer uma parada aqui, porque a gente precisa completar ali 100%, beleza Vamos aqui devagarinho aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, beleza Vamos ver o que vem aqui galera, o nosso objetivo é só recurso Nem que a gente tenha que tirar ali, opa, beleza, fita Essa paradinha aqui galera, ó, vamos jogar aqui no lugar da lata, beleza, armamento pra gente é top Vamos lá, vamos pegar ele aqui de novo, aqui por trás, aqui esse otário aqui, que a gente vai que vai galera, vai que vai Boa, ó, uuuh, moleque Pega outro aqui, pega outro aqui, olha isso galera, ó Ó, sapeca, sapeca todo mundo aqui, vamos subir XP que não tem mais Não dá mais pra subir XP galera, tô brincando aí com você, beleza Vamos rodar aqui devagarinho aqui, ó, vamos ver onde tem as caixinhas aqui Esse puto aqui já veio atrás da gente, beleza, não tem caixa nenhuma aqui Opa, tem uma caixa ali, ó, vou pegar aquele ali por trás ali e já abre aquela caixa ali, beleza Que aquele outro vai vir aqui, a gente pega, beleza, já caiu aqui na nossa frente aqui Vamos lá galera, vamos lá Mais um, beleza, show, vamos ver que ele tem pano, não tem pano não galera, tem pano não Vamos ver que tem na caixa, já pegamos duas caixas, bem provável de ter três só, né Vamos ver, vamos ver, tá maneiro, parafuso Beleza, vamos beber essa água aqui galera, vamos beber essa água aqui, vamos lá, vamos para a meiuca aqui, ó Uh, moleque, tem nada, hein Vou ter que matar eles aqui, para a gente poder procurar direitinho Beleza, show, toma Hum, que mole hein galera, que mole hein Beleza, show Rapaz, tá complicado aqui Tem zumbi que não acaba mais, pega aqui o lobo cinzento aqui, beleza, show Isso, isso aí, acho que ali na frente tem outro caixote ali galera Acho que o último caixote ali, se eu não me engano é o terceiro, não, não tem caixote aqui não galera Vamos ver se tem pano aqui, não tem não, é corda, é corda Vamos lá pegar logo isso aqui, para a gente ficar perdendo tempo nessa parada não, vamos lá Pega aí, vamos comer essa parada aqui, beleza, vamos lá, vamos com tudo Ih galera, não tem mais caixote aqui não? Vamos rodar aqui para a gente ver se tem caixote, vamos pegar logo esse otário aqui Não precisa pegar todo mundo galera, não precisa pegar todo mundo aqui para a gente procurar legal de boa Caraca, olha, um espirro sangue, malandro Que que é isso, rapaz? Show, show de bola Olha esse, esse taco de golfe aqui está sinistro galera, está sinistro Está matando muito mesmo Não, acorda não galera, acorda não Pô, só vi duas caixas cara, que porcaria é essa? Pô, tem alguma coisa errada aqui hein galera, tem alguma coisa errada aqui, duas caixinhas só Cadê? Passa aí, passa aí Será que tem aqui esses, vamos ter esse gromerado aqui de zumbi cara? Pode ser hein, pode ser hein, vamos ver Vamos ver, vamos lá, esses zumbis estão tudo fraquinhos aqui, dá a gente matar de boa aqui Sem estresse galera, sem estresse Vamos lá, show aqui, joguei a cabeça dele longe, caraca Quase que joguei na caçapa galera, quase que joguei na... Outro luba aqui rapaz, que isso? Vamos comer aqui que senão a gente vai ficar frito aqui hein galera Boa, está maneiro, caraca galera, não tem caixa aqui não Duas caixinhas só Que isso, rodei o mapa todo aqui, não achei não hein galera Se teve mais, vai ficar para trás Aí está aberto aqui, beleza, vou voltar por aqui ó Que por aqui eu não vi, não vi né galera, não vi Opa, tem uma caixa aqui ó, está vendo? Tem uma... e não, aqui já abrimos aqui? Já abrimos, então já era, zerou, zerou galera, zerou Vamos meter o pé aqui mesmo E vamos... Para outra aqui, para outra paradinha aqui, beleza Vamos lá no vendedor galera, vamos ver no vendedor Vamos ver o que o vendedor tem para a gente aí galera Vamos ver o que o vendedor tem para a gente E aí eu encerro o vídeo, valeu? Que o vídeo era mais para trazer a parada da nova atualização que vai ter aí Tomara que seja nesse final de semana Mas não tenho certeza não hein galera Não tenho certeza, vamos lá, 40 aqui Vou botar a propaganda e já volto galera Então galera, agora nós vamos lá, já passou a propaganda aí 45 de energia lá 40 de energia aqui né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que esse vendedor tem para a gente aí galera Vamos ver o que esse vendedor tem para a gente E é tudo nosso 10 segundos né galera, 10 segundos Vou invadir o banqueiro amanhã hein galera Deixa aí no comentário aí quem está assistindo o vídeo até agora Quem quer que eu invada o banco amanhã, valeu? Vamos lá, vamos entrar aqui no vendedor aqui Vamos ver o que ele quer com a gente Vamos ver o que ele quer com a gente aqui E vamos lá, vamos lá De repente eu vou até lá na outra floresta lá Para a gente poder pegar as paradinhas ali, beleza? Vamos lá Deixa eu botar logo uma calça aqui né galera Para poder, porra Ficar de cueca é fogo né cara Ficar só de cueca aqui porra Tem que ficar na moral né Tem que ficar na moral na parada O cara está em casa, eu estou chegando ali de bob porra Olha isso galera, vou tirar um print aqui para mim não esquecer Boa, boa Pensava que o print não ia sair Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Vamos invadir aquela floresta ali rapidinho Vamos pegar aquelas 3 caixotes que tem lá Vamos lá galera, vamos lá Vamos lá ver o que a gente consegue fazer de bom aqui Beleza, vamos lá Floresta nível 1 Tomar quem tem energia não precisa de propaganda Porque aqui ó Floresta aqui na nossa cara aqui ó Vou ter que pedir a propaganda aqui galera Já volto Então galera ó Vamos lá, vamos lá floresta Vamos invadir com tudo lá Vamos pegar logo os caixotinhos que tem para a gente lá Vamos ver o que tem de bom lá Vai que tem uma paradinha uma pistolinha lá para a gente lá Tudo pode acontecer né galera Tudo pode acontecer Vamos lá, vamos lá Galera lembrando que a programação aqui É às 15 horas e às 18 horas Beleza, se não receber a notificação do YouTube Brota que É certeza de sucesso, valeu Ih, passou todos eles juntos aqui Vou pegar todos eles por trás Vou trocar a arma aqui galera Vou trocar a arma aqui ó Vou colocar logo esse bastãozão aqui Que dá 20 de dano Beleza, vamos abaixar daqui ó Já tem um baúzinho aqui para a gente aqui ó Logo aqui molezinha Nem acredito Tá fácil demais para ser verdade galera Quando a esmola é muito pobre O pobre desconfia Quer ver que não vai vir porcaria nenhuma Falei Conheço galera Conheço Eu tenho que tirar alguma coisa aqui Vamos tirar aquela Tirar aquela bota ali galera Vou tirar aquela bota ali Já tá morta aquela bota Tá fedendo pra caraca Vamos lá, vamos pegar ele por trás aqui ó E depois a gente vai pegando os outros Beleza lá O outro nem viu a gente Ó, de novo agacha Apareceu ali Você vem devagarinho ó galera Só pressiona que ele vai sozinho E os outros não te ver, valeu Às vezes você tá muito perto ali E os outros não te ver ó Vamos ver Vamos ver se o cara dali vai ver a gente Matando o lobo ó Não viu Vem por aqui ó Abaixa aqui ó galera Vamos matar todo mundo Agora tá muito perto Não tem jeito Agora tá muito perto Acho que ele com certeza vai ver ó Um viu O outro não Então esse aqui E apaquei isso aqui Rapaz Vem o gordão aqui galera Ihhh Na floresta um Quer porrada Então toma Toma Beleza Tô sem bota Vamos lá Vamos lá Beleza Isso aí Bate na gente Caraca Tirou bastante vida nossa hein galera Tirou bastante vida nossa Vamos comer aqui Beleza Show Puts Ele não deu pra correr cara Na hora que eu tava ali Dando porrada nele Beleza Com o cara Capotou hein galera Capotou bonito Vamos lá Beleza Vamos comer uma parada aqui ó Pra gente ficar top aqui ó Vamos lá Show 100% aqui galera 100% Uma abaixadinha aqui Vamos botar a bota Vamos ter que botar a bota aqui cara Dando mole aí Tuba Bota a bota aí Vamos por aqui ó Aí o cara já viu a gente Tem outro caixote ali Tem outro caixote ali Não sei se é o que eu já peguei Acho que eu já Não tem outro aqui ó Molezinho aqui galera Fácil demais galera Tá fácil demais Vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui ó Hum Veio fita E veio água Vamos pegar aqui Vamos ver Vamos pra porrada Vamos pra porrada galera Vamos pra porrada Vou baixo Baixo nada não Não vou pegar nada dos bichos Cara Nada dos bichos Quero pegar logo todos os zumbis Aqui logo de uma vez Sapeca todo mundo Que aqui é Gente é carne de pescoço mesmo Veio outro gordão Que porcaria de floresta é essa Nível 1 Apelona aí ó galera Ó Ó Como tá apelando a floresta nível 1 Sapeca ele ó Ih otário Ih rapaz Agora veio o otário ali ó Vamos comer aqui A parada aqui Vamos lá Vamos lá Boa Ih moleque Pega ele Pega ele Capotou o gordão Capotou ele Viu aí galera Viu Vamos ver o que ele tem de bom pra gente aqui Nada de bom galera Impressionante Vamos meter o pé Porra isso que eu fico bolado Já abrimos aqui Abrimos aqui Beleza Vamos ver se tem alguma coisa pra lá Vamos comer uma parada aqui Pra ficar com bastante vida Nada de bom Nem um pano Eu tenho até um pano aqui Cara Vou tirar nossa arma aqui Um pano é Merreca de pano também né galera Merreca de pano Aí tem outro Baúzinho ali Aí acaba E a gente encerra nosso vídeo Valeu galera Ih não Já peguei esse baú aqui A gente encerra nosso vídeo Que a nossa intenção É Ela trazer a informação lá E depois fazer a gameplay Junto com vocês aí Entendeu Vocês verem que é fácil Vocês não precisam de uma roupa Poder invadir a floresta Um Pedreira nível 1 Valeu galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí deixe aí no comentário Um gostei Beleza E vamos que vamos Tamo junto Abração Fui Tchau